Swingzinho gostoso, demais Vamos conversar Não é possível que você não vai me ouvir Não deixe se levar Por histórias que ouviu por aí Não foi bem assim, não Eu pensei que você confiava em mim Pare pra pensar Em tudo que a gente já viveu Veja, vale a pena tudo terminar assim Olha quanta gente quer o nosso fim Pensa em tudo que a gente conquistou Lembra O nosso amor jamais se abalou Chega dessa história E apaga da memória o que rolou Pensa em tudo que a gente conquistou Lembra O nosso amor jamais se abalou Chega dessa história E apaga da memória o que rolou E apaga da memória o que rolou Te amo E apaga da memória o que rolou A mamãe o que rolou Obrigado.